Explode PE, tá tipo efeito nuclear Esse abalo é fo... Shhh, tá sem a guitarra, VG Esse abalo é fo... Tuba na voz, se liga Chamei a Nifei, tá pa fumando aqui comigo Em cima da favela com os amigos bandidos Só rola vulcão aqui, da bichinha chapu Que pra bater essa nega do nada ela cartu Vem levar na tiração é que tudo que bate volta Se quiser comer buceta vai ter que bancada A partir de agora Ai tem Cé, Né, Cé, Né, Cé, Né, Cé, Nú Piroia Você não tem atitude Olha mulher o que eu vou te dizer Olha negrito, olha pra ela Chama ela pra fuder, chama Chama ela pra fuder Ai que severo, 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 severo ou vida Ai que severo, severo, severo ou vida Se você não teve atitude, olha mulher o que eu vou te dizer Chama ela pra foder, chama, chama ela pra foder Não tem jeito e não tem como, esse é o Lucas do VG Pega bizarro Lucas, 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 Lucas do VG do PIn Daqui foi feito nuclear Chamei a Nifei tá pra fumar, beck comigo Em cima da favela com os amigos bandidos Só rola vulcã que dá bichinha chapu Que pra bater essa nega do nada é lacartu Eu não vou na tiração, é que tudo que bate volta Se quiser comer buceta vai ter que ir bancado A parte de agora Vai crescer, 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 crescer no piranha Vai crescer no piranha Vai crescer, crescer, crescer no piranha Vai crescer no piranha Vai crescer no piranha Você não teve atitude, olha mulher o que eu vou te dizer Olha negrito, olha parela Chama ela pra fuder, chama, chama ela pra fuder Vai crescer no piranha Vai crescer no piranha Vai crescer no piranha Você não teve atitude, olha mulher o que eu vou te dizer Chama ela pra fuder, chama, chama ela pra fuder Vê só, vê só, vê só, vê só Não tem jeito e não tem como Esse é o Lucas do VG, neguinho Vai crescer no piranha Vai crescer no piranha Pega Vizarro